Quando eu me prostro, eu volto a crer Naquilo que só Deus pode fazer Quando eu me prostro, eu posso ver O Espírito ao acontecer Eu não sei quanto vai demorar Mas eu sei que a resposta virá Pois é fiel quem prometeu De joelhos eu vou avançar De joelhos eu vou conquistar E não há nada que possa derrubar O Deus de Israel pode se levantar Quando eu orar